A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, em nos reportando ao livro Memórias de um Suicida, no capítulo 6, o elemento feminino, há um chamamento a Camilo Castelo Branco, que desencarnou através do suicídio. Esse chamamento lembra-o de uma das oportunidades que ele não aproveitou quando encarnado como grande romancista português. Tinha a literatura como um grande veículo em que poderia levar aos leitores as benéficas conclusões que podemos tirar da natureza, de que Deus é o grande arquiteto do universo, onde ele exprime com magnitude a beleza da vida. Assim, amigo e amiga ouvinte, abrimos este programa oferecendo a você a música de João Cabete, na voz de Marco Aurélio, contida no CD Alma das Andorinhas. Vamos ouvir para lembrarmos o quanto Deus é magnânimo e o quanto a vida é bela. A música Quanto Amor. Oh meu Deus, quanto amor há no universo As estrelas brilhando em harmonia O infinito sorrindo é uma festa de luz e esplendor O luar cai sobre a terra, oh meu Deus, quanto amor A minha alma orando em tempra A beleza das flores se abrindo Alegrando os caminhos, perfumando os espinhos do mundo Enfeitando a fila, oh meu Deus, quanto amor Mais se o dia entre pensões de luz E a carne de o poente é a prece Toda terra adormece Toda terra adormece Na ternura do céu florido A poderosa e divina Oh meu Deus, quanto amor A semente é a esperança da vida Palpitando no seio da terra E depois em seus braços Passarinhos cantando em seus rios Carinhos cantando em seus rios Carinhos cantando em seus rios Carinhos cantando em seus rios Oh meu Deus, quanto amor Quanto amor em toda parte No céu, na terra e no mar As estrelas, as flores e as crianças Nasceram nas mãos de Deus Embaladas no verso Do céu imenso amor Ó meu Deus, quanto amor Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro O programa Em Defesa da Vida Na comunicação de Jane Chantre Continuaremos o programa de hoje Trazendo comentários de uma importantíssima obra Memórias de um Suicida Que tem a orientação doutrinária de Leão Deniz Psicografia de Camilo Castelo Branco Pela médium Ivone do Amaral Pereira Para entendermos ainda mais A obra Memórias de um Suicida É importante que o ouvinte também leia os romances Psicografados por Ivone do Amaral Pereira Sublimação Nas Voragens do Pecado O Cavaleiro de Numieres O Drama da Bretanha São romances que falam das encarnações passadas De Ivone do Amaral Pereira E conta que em uma dessas encarnações Ivone do Amaral Pereira Tal qual Camilo Castelo Branco Foi suicida E por conhecimento de causa Ambos puderam trazer-nos Todas as importantíssimas e graves Informações contidas em Memórias de um Suicida Se o amigo ou amiga ouvinte Ainda não leu este livro Aconselho que o faça E mais Presenteie a quem puder Temos hoje números alarmantes de pessoas Deixando a vida pelo suicídio Direto e indireto Presentear com o livro Memórias de um Suicida É um ato de amor E temos uma grata surpresa Para o programa de hoje Estará entre nós Cristina Brito Cristina Brito é psicóloga E pesquisadora do tema suicídio Ela agora está morando em Portugal Mas hoje está bem pertinho de nós Bem-vinda novamente A Rádio Rio de Janeiro Minha querida amiga Jane Chantri Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro É uma alegria estar mais uma vez Neste programa importantíssimo Não que os outros não sejam Mas este programa em defesa da vida Em todos os seus aspectos É fundamental principalmente nesse momento conturbado Que nós estamos vivendo no nosso mundo Não é mesmo? Então é uma alegria imensa Estar aqui neste setembro amarelo No setembro que é o mês que destaca O esclarecimento A prevenção do suicídio no mundo Quase um milhão de suicídios Anualmente no nosso planeta Terra E isso é uma calamidade É uma situação realmente extremamente preocupante Até porque os números não estão caindo Os números estão subindo Principalmente agora Em faixas em que antes era quase nulo Faixas de crianças de 10 a 14 anos Então realmente entre policiais também Agora saiu uma nova pesquisa De que o suicídio entre policiais no Brasil Está maior do que o número de mortes de policiais em confronto Em confrontos, não é? Então é realmente algo que nós precisamos falar Sobre isso Sobre a defesa da vida Na prevenção do suicídio Então é muito, muito bom estar aqui Com vocês no dia de hoje Cristina Brito Enquanto pesquisadora do tema suicídio O que você acha importante informar ao ouvinte? Bem, Jane Eu vou tentar ser sucinta Porque são muitas informações, não é? E a gente acaba considerando várias muito importantes Então vejamos que os pesquisadores Em todo o mundo Constatam que 90% dos suicídios são evitáveis Então quer dizer que nós temos muito trabalho a fazer, não é? E é uma perspectiva muito positiva Temos uma boa margem aí Para ser revertida E o suicídio é um fenômeno multifatorial Ou seja, é uma combinação de fatores Fatores de risco E também fatores de proteção Então cada caso é um caso Tem que se avaliar E aí existem O que seriam fatores de risco O mais Hoje em dia O que mais incide No suicídio Tem sido a doença mental E dentro das doenças mentais A depressão Então O que acontece É que muitas vezes A depressão é vista como Desculpa, assim Como se fosse uma frescura Uma pessoa está fazendo o corpo mole E não é isso Existem vários mitos, não é? E existe o mito, por exemplo Que é deprimida Aquela pessoa que não sai do quarto Tudo escuro Então muitas pessoas cometem o suicídio E as pessoas dizem Mas era tão tranquilo Sorridente Conversava com todo mundo Vamos lembrar daquele ator americano Robin Williams Comediante Engraçado E se matou Então nós temos como saber Porque as pessoas Mesmo rindo Elas dão vários sinais Elas dizem rindo Que vão se matar E o que acontece? As pessoas não levam a sério Não levam a sério Então muitas vezes O que acontece É que nós não vemos O que está na nossa frente Exige sensibilidade E tato Tato de nós ouvirmos Sem darmos receitinhas De nós ouvirmos Compreendendo E sem julgamento Ajudando A que essa pessoa Possa chegar Num profissional De saúde mental No caso Um psiquiatra E também Fazendo ponte com a família Dizendo para a pessoa Olha É preciso falar com a família Porque ela tem que saber Que a gente vai falar Com a família Então isso também É muito importante Como você Classificaria A obra Memórias De um suicida? Bem, Jane Embora Haja uma Pesquisa feita Em 1999 Junto Por uma Editora espírita Junto a dirigentes Escritores Pesquisadores Trabalhadores Estudiosos De inúmeras Casas Espíritas Apontando Entre os 10 melhores Livros espíritas Do século XX Memórias de um suicida Como o quinto Melhor livro Espírita Do século XX Eu devo confessar Que eu sou Muito suspeita Eu considero Memórias de um suicida O melhor livro Espírita Do século XX É claro É claro Que no século XIX Nós temos Todas as obras De Allan Kardec E nós estamos Falando do século XX Memórias de um suicida É de uma riqueza Doutrinária Camilo Castelo Branco Nos conta uma história Mas toda a parte Doutrinária Deste livro Que nós Sabemos Que foi Supervisionada Feita Por Léon Denis A pedido Da própria Dona Ivone Que muito pediu E um dia Ele veio E organizou É de um É de um De um brilhantismo E nos mostra A misericórdia divina Para todos nós Com os nossos erros Que é realmente Algo que nos Quanto mais Nós estudamos Este livro Mais a gente vê Que precisa estudar mais É dito Que para entendermos Ainda mais A obra Memórias de um suicida É importante A leitura Dos romances Também psicografados Por Ivone do Amaral Pereira Sublimação Nas voragens do pecado O cavaleiro De Numières O drama Da Bretanha Porque são histórias Das encarnações De Ivone do Amaral Pereira Você pode contar Para a gente Resumidamente Sobre o que fala Cada um deles Bem Vamos nos focar Com relação Apenas A questão do suicídio No livro Nas voragens do pecado Ela Acaba como Uma suicida indireta Na medida em que Ela se sentindo Muito culpada Pelo homem Que ela Levou A morte E que amava Ela acaba Entrando Numa profunda Prostração E decide Não troca mais Com a vida E decide Morrer Decide morrer Não Acaba morrendo Naquelas condições Mesmo De prostração No livro Drama da Bretanha Ela se joga De um penhasco Grávida Levada Por uma severa Obsessão Exatamente Por causa Da situação Que aconteceu Nas voragens do pecado E depois Em Cavaleiro de Numier O obsessor Que era ligado Ao homem Que ela muito Fez mal Cobrava dela E a induziu Ao suicídio Porque O querido dele Que ele tinha Como filho Havia se suicidado No Cavaleiro de Numier E então Ela é levada Para uma organização Num mundo invisível Sofre muito Até ser resgatada E na encarnação anterior A Ivone Pereira Ela também se suicida Ela se joga No rio Morre afogada E quando Memórias de um suicida É escrito Isso de novo Lembrando Em 1926 Ela é citada No livro Porque ela era Uma das internas Da colônia Ela estava reencarnada Como suicida Reencarnada E Ela é citada Ela é citada Por personagens Que estão lá No livro Muito ligados A ela Então Uma outra questão Extremamente interessante Ligada A Dona Ivone E ao livro Memórias de um suicida Voltando agora Para a obra Memórias de um suicida No capítulo O elemento feminino Há um trecho Que diz Assim Sobria O mar Cujas aulas Só eram Ministradas Em sentido Prático Levou-nos De uma feita A observações Muito interessantes Nas dependências Onde se asilavam Nossas irmãs De infortúnio Infelizes mulheres Que fugindo Ao nobre papel De depositárias De virtudes sublimadas No mundo Deixaram-se arrastar Para o mesmo abismo Das paixões Desordenadas Que nos tragou Aí É Camilo Castelo Branco Falando Das paixões Desordenadas Que tragou A ele E aos companheiros Dele E sendo assim Cristina Brito Fale-nos Quem foi Camilo Castelo Branco Quando encarnado E a quais Paixões Ele se refere Bem Camilo Castelo Branco Foi um Grande Escritor Português O primeiro Escritor Português Que conseguiu Viver Às custas Das suas obras Então ele ganhou Bastante dinheiro À custa Das suas obras E era a primeira vez Que isso acontecia Em terras Portuguesas Não é? E as paixões Das quais Ele fala Ou seja Ele era Muito famoso No seu tempo Ele é do século XIX Ele se matou Em 1890 Com um tiro No ouvido Por não se aceitar Cego Ele que ficou Cego Na terceira idade Não se aceitou Cego E Como era Materialista Tanto faz Morrer aqui Como ali Ele decidiu Terminar com a vida Dele Como outros Tantos Artistas Estudiosos Pessoas Cultas Do século XIX Que achavam Que espiritualidade Era coisa De gente Mística Fanática Religiosa E que não tinha Nada a ver Com o bom senso Quando ele diz As paixões Desordenadas Que tragam A vida Dessas pessoas Através do suicídio É porque as pessoas Têm essa visão Com a materialidade Então São os prazeres Carnais Tanto que As mulheres Que eles Vão lá Visitar Aquela ala De muito sofrimento Que tinham Cometido Abortamentos Muitos Elas estavam Como Suicidas Devido Ao contexto Da época E tudo mais Então são essas paixões As paixões Da carne Analisamos que Hoje O elemento feminino Ou seja A mulher Já não se limita A orientação No servilismo O que é louvável Entretanto Alguns aspectos Há Em relação A equiparar-se Ao homem Que se comparados A luz Da doutrina espírita Na questão 817 E 822 A De o livro Dos espíritos Estão algo Equivocados E conforme O livro Memórias De um suicida Pode levar A mulher A atos Nada louváveis O que pensa você Doutora Cristina Brito A este respeito? Vemos todos Que a sociedade Está mudando Os valores Estão sendo Repensados Vejo Vejo Que alguns Muito positivamente Como você Mesmo Destacou Sobre a questão Do servilismo Com relação Ao homem Então Hoje Nós temos Até Muito bem Condizente Com a lei De igualdade Que é uma das leis De Deus Todos somos Iguais Perante Deus Portanto Não deveria Ter diferença Entre A vestimenta Feminina Ou a vestimenta Masculina Numa encarnação No entanto É claro Que homens Não gestam Mulheres gestam Esta é uma função Aliás Ele destaca Bem nesse capítulo É uma função Muito Muito Especial Diante De Deus E Muitas vezes As mulheres E hoje em dia Com a questão Do Meu corpo Minhas regras Esquecendo-se Que o corpo Do bebê Não é seu corpo Definitivamente Não é E que Abortamento É homicídio Ah Isso é o que você Pensa Não, não Isso é lei De Deus Isso é lei De Deus Está lá já Desde o decálogo Não matarás Não é Então Isso é lei De Deus Sendo assim Nós temos Que ser mais Reflexivos Agora Quando hoje em dia Nós temos De novo Lembrando aqui O final do século XIX O homem muito Materializado E muito Muito jovens E muitas pessoas E mulheres De fase ativa Na fase ativa Afastadas Das reflexões morais Aí realmente O caminho Do descaminho O mau uso Do livre-arbítrio Fica muito facilitado Infelizmente Para essas pessoas Né Livre-arbítrio Responsabilidade Agradecemos Agradecemos Imensamente Num programa Num programa só E nos ajuda A estarmos Mais atentos Cada vez Mais atentos Em defesa Da vida Porque Várias Situações São Tangenciais Elas se tocam Em vários momentos O abortamento O abortamento Então Vai levar A pessoa A um suicídio Indireto Porque vai Ser Uma forma Criminosa De Desgastar As energias Vitais E isso Representa O suicídio Indireto Né Ou Uma forma Delituosa E O suicídio Ele já É realmente O maior Maior Vamos dizer assim Não tem outra palavra Do que crime Né Que nós podemos Cometer Junto a nós mesmos Diante do presente Que Deus nos oferece É isso Eu agradeço Muitíssimo A oportunidade E deixo A você Querida Jane E a todos os ouvintes O meu Abraço Carinhoso E o meu desejo De muita Muita paz E se você Ainda não faz parte Do Clube da Fraternidade Ligue para 3386 1414 Ou entre no site www.radiorio.com.br Ajude a manter A nossa programação No ar Fique conosco E receba o nosso Afetuoso Abraço Abraço Pela Vida Você Acompanhou Pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação De Jane Chantre Em Defesa Da Vida Da Vida Da Vida